A Associação de Pais da Escola Cidade Jardim na Maia desafiou-nos a fazer uma música por causa dos pais que deixam os carros em segunda fila e em cima da passadeira e geram o caos. Vejam lá se ficou bem assim. Vou levar o puto à escola, logo bem pela fresquinha É tudo no mato da escola, vai-me dar uma coisinha Vejo pais a estacionar, mesmo ali à campeão E foi dedicado a eles que eu escrevi esta canção Para o carro, deixo o carro no sítio que eu quiser Paro em segunda fila, faço o que me apetecer Causo filas de manhã e repito a tardinha Eu ligo os quatro pistas e a estrada é toda minha Para o carro, deixo o carro no sítio que eu quiser Em cima da passadeira, mesmo para toda a gente ver Bloqueio o portão da escola e os carros em espinha Mais dia, menos dia, vou levar uma belinha Agora toda a gente! Paro o carro, deixo o carro no sítio que eu quiser Paro em segunda fila, faço o que me apetecer Causo filas de manhã e repito a tardinha Eu ligo os quatro pistas e a estrada é toda minha Para o carro, deixo o carro no sítio que eu quiser Em cima da passadeira, mesmo para toda a gente ver Bloqueio o portão da escola e os carros em espinha Mais dia, menos dia, vou levar uma belinha